dele pessoal é o que muda dos outros jogos de corrida é que conforme você vai correndo o que muda esse o que muda desse jogo de corrida com os outros é que a dinâmica dele é o ambiente durante o ambiente durante a corrida que fica mudando e materializando no meio da uma o que muda esse jogo dos outros de corrida é que a pista vai se materializando na frente do carro conforme você vai correndo e tem vários tipos de reinos que você corre ele não tem adversários na corrida é só você contra os obstáculos e é um jogo bem simples indy né vamos dar uma olhada nele aqui eu já tinha jogado um pouquinho mas eu vou iniciar do zero aqui com vocês a gente ninguém ele lembrando que ele não tem ou não tem língua em português e não é um jogo tão leve viu pessoal ele requer uma gtx 1060 e lá opa a lá já apareceu põezinha ali ó hello help me to first screen tá aqui tá ensinando os comandos como eu tô jogando no joystick ele vai usar o analógico o break que é o botão ali de baixo que não dependendo do joystick muda e tem o zelie ali também bom vamos lá o que é engraçado é a vozinha desse pug olha lá eu tenho que coletar pelo menos 80% dos cristais ali se não dá errado eu tenho que voltar a correr na pista e evitar também perder vida né tá vendo ali que tem três corações eu não posso perder os três senão o carro vai explodir e o tempo que é o maior inimigo do jogo aqui você tem que finalizar antes de terminar o tempo então que são os objetivos do jogo vamos lá eu já perdi uma moeda lembrando que conforme você vai desacelerando aqui ele também vai ser ela e vamos lá tem um freio né ali os obstáculos essa primeira pista é de boa ah não é de boa nada já levei uma trombada aqui tem que usar mais o freio, não tô freando boa pegamos já os cristais que precisava e passamos a primeira fase aqui você pode voltar vamos continuar né e aquele abacate ali ó é o load do jogo, é um abacate estamos jogando nas nuvens vamos dar um começo aqui pô, tô marcando bora e perdi um cristal não posso perder cristal bom, esse aqui é um save né se não me engano é um save do jogo nossa, perdi vários agora vou dar uma freada aqui não vou perder mais tem que pegar pelo menos oitenta por cento eu não passo bora, 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 bora bora bora, bora bora, bora lá, beleza vamos para a próxima e cada vez que você vai passando da pista pode ver que vai ficando mais difícil que bug maluco eita agora tá ficando pior hein tem de obstáculo não vê nenhuma moeda ainda cristal né ah, tá ali ó pega o cristal olha o save esse aqui o que que é isso? é um tá é um escudo né ah lá eu posso bater mas só isso não perdi vida né olha uma vida não perdi vida tem que pegar também né então vamos pegar boa pegamos todos aqui e vamos perder um eu acho que quanto mais difícil vai ficando nossa levei uma pancada agora eu acho que vai limitando o tanto de cristal hein eu não vou poder perder mais pra frente né bom não sei aí eu teria que jogar mais pra ver isso aí é como se fosse um soul light de corrida né tipo ele vai dificultando inclusive a própria desenvolvedora chama sim ih perdi mais um bom mas já deu bom né boa mais um bora pra frente vamos pro próximo corrida próxima pista até o rosa o cenário é só muda a cor né a gente tem caprichado um pouquinho mais eita feia quase agora 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 lascou nossa agora foi pouco vou perder eita tá vendo pessoal vai discutindo o problema o problema é o tempo também né posso perder o tempo ali eu não tenho o mapa né pra saber se tá chegando próximo do final não não o 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 bem-vindo, tem um save ali, já passou de metade do tempo, mais moeda, mais moeda, tá precisando, tá precisando, aí ó, a pista fazendo na frente ali, nossa, acho que vai dar ruim essa, hein? Mais um checkpoint, volta a pouco o cristal, e eu tô perdendo, bem na cara da placa, cadê os cristais, volta a pouquinho, acho que tá acabando, pega aquilo aí, ó, o tempo tá acabando, pessoal, já deu bom no cristal, né, não vai dar bom de tempo, ali já, será que deu? Deu certo, quase, hein? Quase não dá bom. Agora vai tá bem mais difícil. Isso aqui é o que? Nem sei, é japonês? Acho que não, né? Olha, eles põem bem pertinho da placa, ó, aí você não trinca, hein? Boa, pegando todos até agora. Ó a pista, tá vendo? Você da hora uma pista assim no F-Zero, quem jogou F-Zero aí? Fala aí nos comentários aí. E deixa esse comentário aí também, pessoal, que vocês acharam de jogo aí. E é verdade, né? Não esqueça de deixar o like também. Inscrever no canal aí quem não é inscrito, né? E é isso aí. Vai ter jogos novos aí pra frente também, viu, pessoal? O lançamento de 2024. Então já ativa o sininho aí pra não perder os vídeos. Não perder o dia que vai sair, né? Será que essa pista é muito grande? Se não, o terror, hein? O tempo ali já passou do meio já. É um jogo simples, né? Como que pede tanta placa de vídeo? Ih, perdi, ó. Tá fazendo a pista na frente aqui. Em cima, não consegui nem... Ó, tomar cuidado pra não cair. Perdi o cristal, ó lá. E sim, viu, pessoal? Cai. Vamos lá. Perigoso. Vai, perdi outro. Ainda quem... Usa a Steam, esse jogo ainda não tem conquistas na Steam. Acredito que logo terá, né? Senão seria um jogo bem da hora de jogar. Se fazer as conquistas. O que que é esse raio? Isso aqui eu não conheço. É um turbo? É. É um turbo. Tá, mais um item aqui que eu não conheci. Esse aí eu não sabia. E aí, perdi um. Nossa, mas agora tá muito rápido. Ih, agora deu ruim, hein? Deu muito ruim. Ó o vidro quebrado. Ó o vidro quebrado. Vai devagar. E de coração. E de coração. Nossa, essa pista vai dificultar, hein? Cadê a pista? Perdi mais um monte de moeda aí. Eu vou pegar esse turbo aqui. Perdi também. Essa eu acho que vou ter que resetar, hein? Voltar de novo nela. Oh, tem coração. Não vai perder o coração, hein? A imã. Ah, ele puxa as moedas. Boa. Gostei desse. Tem mais um aqui, ó. Puxa tudo aí. Puxa, puxa, puxa. Eita, aquela perdi. Perdi também. Não posso bater. Minha vida tá ruim. Bom, de cristal tá quase, né? Nossa senhora. Olha que curtinho. Curto, hein? Cuidado, eu caí ali. Se tiver uma curva dessa, não... Sem aquelas laterais, eu tô ferrado. Cai na água. Quem curte esse tipo de jogo? Parece um jogo do celular, né? Tipo, que é mais simples assim, né? Ih, fechou, hein? Deu certo. Próxima. Próxima pista agora. Vamos ver como vai ser. Olha lá. O cenário é sempre igual. Só muda a cor. O desenvolvedor podia molharar um pouquinho nisso, né? Eita. Rei de tubo. O louco. Nossa, vou cair. Aí não. Vou bater na placa. É muito rápido. Tá. Bora, 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 bora. Olha lá. Tem umas caixas caindo lá no fundo. Sei lá, pedra. Eita, perdi o cristal. Perdi um spar agora. Vai bater na placa. Vai bater na placa. Perdi mais um. Nossa, tem tudo isso junto? Tá. Vai, aqui tem aquela pista. Eu tô subindo, né? Rosco ali. Tem uma pista ali embaixo. Acho que eu tô passando por cima da outra pista. Perdi mais um. Passou do lado. E aí, pessoal. Qual que é o jogo de corrida que vocês mais curtiu jogar? Quem jogou o jogo de corrida, né? Perdi mais um. Ferrou, hein? Mas acho que já deu, viu? De cristalzinho aqui. Acho que já bati a meta. Aê. Boa. Passamos. Bora pra próxima. Olha lá. O mapa igual. Só muda a cor. Ah, mas um raio bem aqui já. No comecinho. Se fosse uma rampa, né? Ui, acho que tem uma rampa assim, ó. Perdi. Vai bater. Uma cuidada de não cair aqui na rampa, né? Nossa. Foi feio agora a batida, hein? Ih, vou devagar aqui. Base. E aí, bati. Ah, aquele vai ficar pra trás. Não vou ali, não. Torei um pouquinho aí. Ai, deu ruim. Ó, incentivando a bater, ó. Eita, fio. Ali lá, não sabia? Vou ir devagar aqui, ó. Ó o vidro como tá. Vai, seu pug. Olha o que você fez a fazer ali, ó. Eita, pérola. Era melhor ter batido mesmo do que já sair é tudo torto aqui, né? Eita, quase não tem. É, foi que colocou um lá só. Ai, meu coração, ó. Vida. Uou. É, não tô indo tão mal, não, né? Vai cair. Uia. Vai ficar lá mesmo. Pronto, já pode acabar a corrida. Tá bom. Já pegamos o cristal. Boa! Eu tinha um... Eu tinha um escudo, eu nem vi. E eu acabei usando à toa. Uma arve Minecraft. Quadrada ali. Dois raios seguidos. Será que eu duplico a aceleração aqui? Mas aí eu vou perder todos os cristal. Nossa. Foi de cara aqui. A trilha sonora muda um pouquinho, mas depois sempre é a mesma coisa, né? Essa aqui já tinha tocado já. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou cair. Nenhum, hein? Ah, tá ficando bom, hein? Agora eu bato. Acelerar um pouco. Coração. Vida cheia. Mas eles fazem. Eu vou pegar esses raios nessas partes difíceis. Vou cair nessa não, hein? Eu desacelerei. Aita, deu ruim. Olha lá, arve Minecraft. Tudo quadrada. Mais vida, bom. Bom, bom, bom. Eita, meu carro capota, é? Não sabia dessa, não? Como que dá? Como que eu viro agora? Perdeu ré? Não dá ré? Ah, dá ré sim, ó. É outro botão aqui. Ah, então tem ré aqui, pô. Mas eu perdi tempo, hein? Será que ainda dá tempo? Passar dessa fase? Olha, olha os cristal. Eu tô longe pra caramba ainda pra acabar ela. Eu acho que já era. Fiquei enroscada ali. Aita, até o quadro bato. E uma placa aqui. Hum, ó. Não perde não, não perde esse cristal não. Perdi. Perdi. Me ferrei todo. Essa fase tá difícil, hein? Boa, cristal completo. Só preciso passar agora. Deixa eu tentar cortar caminho aqui. Ah, tá aqui já. Passamos. Beleza, deu bom. Eu ia tentar até desviar mais rápido pra chegar mais rápido no pódio. Bora. Vou pegar esse aqui, ó. Mais perto do cristal. Uh, rapaz. Faz, hein? Foi por pouco. Agora deu ruim. Nossa, deu muito ruim. Olha uma proteção aqui, ó. Pega. Deixa eu passar lá. Só tem que lembrar de soltar. Poderia ter soltado. É, minha vida tá indo embora. Eu vou usar aqui porque eu tô achando que eu vou bater mais. Não bati. Só porque eu usei. E agora? Essa tá difícil, hein? Ó, minha vida. Bom, tem três coração ainda, né? O que é isso? Olha lá, galera. Que da hora. Parece desenho animado. O que eu peguei ali, é vida? Olha o somzinho ficou legal, hein? Não, cai não. Essa dá uma thumb, hein? Ih, deu ruim. Eu usei o coisa. Deu ruim. Vou voltar lá pro save. Dá um escudo, né? Isso aqui, ó. Não, mas eu também. Não cai, não cai, não cai, não cai. Tem que ir nas mães aqui, ó. Senão... O tempo não voltou. Ó, que difícil aqui, hein? Agora é vida. Olha lá, o foguizinho tá preto branco. Opa! Beleza, cristal completo. E o tempo tá se esgotando. Será que falta muito ainda? Ih, essa aqui era comprida, hein? Passamos. Mais uma. Boa, gostei da fase. Boa. Ih, cadê a próxima? Vai ser preto e branco? Ah lá, galera. Agora mudou, hein? Agora não posso falar que tá igual. uns prédinhos ali, ó. Prédio, pá. Uns prédinhos ali, ó. Com umas carinhas. E aí, eu acabei de dar uma placa. Se eu não freio um pouquinho ali, já era. Ai, aqui já era. Devagar, não adianta. E aqui é o escudo? Parece que é o escudo. Nossa, se for, vou dar já. É pra usar mesmo, ó. Ia dar de cara ali. Como que pega isso aqui? Vou por aqui. Não dá pra ir rápido, não. Ah, vai ficar pra trás aqui, lá. O que é isso? Ah, voltou ao normal, ó. Boa. Ah, o cenário podia continuar aquele, né? Só colorido. Então, um save ali, ó. Lá embaixo. Nossa, tô muito rápido. Ainda tem um turbo. Olha, pra dar de cara. Eu não peguei ele. Peguei, será? Vou dar de cara com a placa. Uma. Vou ter que desacelerar. Ó, deu bom, hein? Pegamos uma vida. Escudo. Se tem escudo, já usa. É pra pegar... Pra bater nas placas mesmo, né? Olha lá, se não perco tudo. Boa. Boa. Eita, pé. Eu caí. E agora? Será que zera os cristal? Não. Ufa, ainda bem. Mas olha o tempo. Não zera. Aí, lascou. Ih, lascou. Eu não vou atrás de cristal, não. Vou atrás de vazar daqui. Vamos vazar, vamos vazar. Tempo está curto. Dá na placa mesmo. Tá acabando. Tá ali. Boa. Mais uma fase passada. E o abacate tá pulando ali. Abacate load. E cada vez mais parece que tá demorando pra carregar, hein? Essa fase tá ficando mais pesada. Ó, essa mudou a cor, hein? Da pista. Vamos soltar um turbo. Será que é uma rampa aqui? Eita, vou dar na placa. Já não entendo. Se eu desviar, se é só piorar a situação. Vou tá saindo do ar. Não! Mas eu nem caí no buraco já. Explogiu. Volta desde o início. Essa eu não vou poder correr muito. Ah, o tempo voltou, né? Voltou tudo. Olha a moeda, né? Parece que ficou... Aqui, ó. O que é o perigo? Isso sai do ar. Ah, eu deixei essa moeda pra trás e continua ficando pra trás. Essa não. Tá indo muito rápido. Pô, seu pug, você tá querendo que eu me lasque, né? E rápido assim, ó. Quase... Quase cair no buraco. Dá umas freadas aqui, né? Tui! Pai do céu! Perdi um coração, já. Ó, eu acho que a intenção é bater mesmo, né? Sei lá se é bater mesmo. Eu tô batendo. Tô batendo. Olha, se aqui tivesse uma conquista de não perder moeda, perder esse cristal aí, ia ser difícil. Esse jogo. Ih, rapaz, caí, caí. Ufa! Não caí e nem bati. Isso é profissional. Um save. Bom, já foi metade do tempo. Não peguei muitas moedas ainda. Ih, me lasquei. Ainda bem que o save tá ali. Até na tábua. Eu acho que tinha que correr, hein? Ah, tá certo. Cadê um... Eu desacelerei ali. Falei... Nossa, agora lascou. Cada ponte, né? Ah lá. Ih, aqui tem que ir na toda. Então vamos tentar mais uma vez, né? Tô ficando craque, hein? Ó, e aí galera? O que vocês acharam dessa? Bora passar aqui, ó. Rápido. Opa! Perdi um. Não, 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 não. Não acredito na parte fácil. Na parte fácil eu caio, não pode. E vamos novamente. Ah, pega. Que batida na placa. Então pessoal, e aí é isso. É esse é o jogo. Pra quem gosta de um Souls-like, aquele jogo que é difícil, né? Realmente ele pode se encaixar nessa linha de jogo, né? É... Você vai ter que jogar várias vezes numa pista aqui pra poder passar dela. Como essa, né? Que eu tô sofrendo. E... Vamos ver se traz conquistas aqui pra Steam também, ou pra... Não sei se ele vai sair pra console. Falando nisso, ele não tem pra consolinha, só pra computador, né? E... Esperamos que saia, né? Pra quem curte, né? E eu já peço aí, se finalizar, que deixe um like. Inscreva aí no canal. E vamos aí ativar o sininho também, porque vai ter mais novidades aí no canal. Jogos novos. Obrigado aí a todos. E até a próxima. Fui. E até a próxima.